Sonhar com sapo é um mau presságio? Há uma mensagem simbólica por trás de sua presença em sonhos. Ele é sinal que alguém emanou algum pensamento negativo ou fez algum feitiço para você? Meu nome é Diane Valerie e este é o nosso canal Universo Sonhos. E se você sonhou com sapo, saiba que este sonho traz uma mensagem muito importante que você precisa saber. Sabemos que os sapos trazem a mensagem de equilíbrio, pois a sua existência mantém o equilíbrio da população de insetos. E eles conseguem viver tanto em terra quanto na água, podendo morrer se ficarem expostos ao sol por longo período e submersos na água por um longo tempo. E mesmo no seco, ele precisa estar úmido. Ou seja, ele carrega a mensagem do meio termo. Equilíbrio. Então quando você sonha com um sapo, onde ele está na dele, passando por ali, apenas como um figurante em seus sonhos, isso indica que tudo o que está demais vai voltar ao ponto neutro. Sejam muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, ou muitas coisas boas também, como se ele trouxesse a energia de estabilidade. O sapo indica que acontecimentos precisarão acontecer para trazer o equilíbrio de volta, e em alguns casos, a neutralidade. E quando o sapo ataca? Sabemos que os sapos não atacam humanos, mas eles podem liberar toxinas como forma de defesa contra os seus predadores. Só que em sonhos, eles podem fazer qualquer coisa. Alguns mordem, alguns voam, alguns perseguem, alguns são bem maiores que uma casa. Como forma de dizer que algo em sua realidade física entrará em desequilíbrio. E é aí que muitos entendem que sonhar com um sapo é alguma feitiçaria que fizeram para a sua vida. E é, sim, por que não? Mas Deus nos protege, Daiane. Pessoal, os feitiços, magias, não são só trabalhos de feiticeiros. Todos, todos nós podemos fazer qualquer pessoa entrar em desequilíbrio mental, financeiro, amoroso, na saúde, em qualquer área, somente com um pensamento. E se a pessoa estiver com a sua frequência instável, aquela força invisível pode, sim, chegar até ela. E se ela abraçar essa força invisível inconscientemente, isso pode causar um maior estrago na vida dela. Você pode perceber que na hora da raiva, na hora do medo, pessoas costumam dizer ou pensar, se fulano fazer ou continuar desse jeito, vai acontecer isso e isso e isso. Passa alguns dias, ou até mesmo minutos, tudo aquilo que aquela pessoa pensou ou proferiu para aquele fulano, acontece. E a pessoa que proferiu tais palavras ou tais pensamentos, diz ou pensa sim, eu avisei. Mas na maioria das vezes isso acontece não porque a pessoa previu, e sim porque as palavras e os pensamentos dela, e de todos os seres humanos, têm poder. Ainda mais carregadas de sentimentos firmes. E isso libera energia. E essa energia acompanhada com medo, raiva, ódio, rancor, seja lá o sentimento que a pessoa esteja sentindo, só potencializa. Fazendo com que aquela energia venha fazer parte da vida daquela outra pessoa que já estava com uma frequência instável, uma frequência baixa, passando por algum problema difícil, se encontrando com uma vibração desagradável. Ou seja, apesar de Deus, seres espirituais mais elevados, nosso eu superior, anjos, ou qualquer ser evoluído que seja, cuidarem de nós, eles fazem a parte deles, não interferindo nas nossas escolhas, onde todos nós estamos sujeitos a essas energias que existem. Então cabe a nós humanos ajudar a nós mesmos, a sempre nos manter numa frequência positiva, em qualquer situação que estejamos passando. Eles fazem sim a parte deles. E devemos fazer a nossa parte também. Então se você sonhou com um sapo, tentando lhe ferir de algum modo, saiba que tanto pensamentos quanto palavras proferidas, ou até mesmo magias, rituais, estão chegando até você. E se você teve esse sonho, saiba que a responsabilidade agora é toda sua. De cuidar de sua frequência, procurar o equilíbrio e a neutralidade. Tudo é energia. Da mesma forma que usamos dessa mesma energia para atrair aquilo que queremos, há aqueles que as usam de modo negativo, conscientemente e inconscientemente. Tanto para a vida dela, quanto para a vida de outras pessoas, em que suas percepções são suas inimigas, rivais, uma ameaça, ou qualquer outra coisa que possa prejudicar o ego dela, que está sendo usado de maneira incorreta. E se no sonho, você sonha que mata o sapo que lhe ataca, isso indica que a sua vida, a sua energia, será equilibrada novamente. Lembrando, pessoal, que o sapo em si, é somente uma criatura feito pelo Criador, assim como tudo, assim como todos nós fomos criados. E mesmo sendo um símbolo de algo ruim para muitos, essa criatura não tem culpa alguma do que as pessoas fazem com eles, para conquistarem seus objetivos. Ele foi criado apenas para cumprir o seu papel de ajudar a manter o equilíbrio terrestre. Então, o maior responsável pela energia que chega até você, é você mesmo. Assim sendo, a imagem dele em sonhos, só aparece para trazer a mensagem de equilíbrio. E a partir do momento em que ele lhe prejudica de alguma forma em sonhos, é para lhe mostrar desequilíbrio, que está havendo uma brecha, que está te deixando exposto a energias que você não deseja. Pois como sabemos, semelhante atrai semelhante. Então, pessoal, o vídeo termina por aqui. Espero que todos tenham entendido. E se você não conhecia o canal e gostou do vídeo, assista outros vídeos que temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela. E se inscreva, se inscreva, E se inscreva, e não assistindo. Obrigado.